Palpites da NBA! A rodada de hoje tá curtinha, então vamos lá direto começar com o Miami Heat, que vai até Charlotte enfrentar a equipe do Hornets. O Heat, que tem quatro vitórias nas últimas cinco partidas, tá num bom momento. E o Charlotte, por sua vez, tem três vitórias nas últimas cinco. Também tá num momento legal, muito melhor do que no início da temporada, né? Finalmente tá ficando saudável essa equipe do Charlotte. O Hornets vem pra partida de hoje sem Kelly Ubrey, sem Cody Martin e Dennis Smith Jr. é questionável, vão ter que ficar de olho. Mas o Lamelo Ball e o Gordon Hayward, que são os principais jogadores do elenco, que ficaram desfalcando essa equipe por um bom tempo, já voltaram a jogar. E é esse o motivo do resultado recente aí, que tem sido o melhor do Charlotte Hornets. Por sua vez, o Miami Heat tá saudável, só tem Duncan Robson fora aqui na lista de lesões. Alguns outros jogadores ali, mas que não são tão relevantes. O elenco titular e o elenco principal, né? A rotação principal do Heat tá toda em quadra pra jogar a partida de hoje. Fiquei tonto. Bom, rapaziada, pra mim aqui, o Miami Heat tem se encontrado recentemente. Tá muito mais saudável, né? Jogando com seu quinteto titular. Tá num bom momento. Por isso, hoje aqui, mesmo fora de casa, eu vou de vitória do Miami Heat. Seguei na em frente. Dois times agora que estão em mau momento. O Indiana Pacers, que tem só uma vitóriazinha nos últimos cinco embates, vai até Memphis pra enfrentar o Grisleys, que já amarga cinco derrotas seguidas. Pois é, rapaziada. O time do Memphis tem jogado fora de casa e não tem se dado bem. Hoje aqui, voltando pra sua arena, quem sabe ajude, né? Mas vamos passar pra lista de lesões. Pra hoje, o Memphis vem sem Steven Adams e John Conchar. Steven Adams, pivôzão importantíssimo aí pro garrafão do Grisleys. Além disso, Desmond Bain e Demi Green ainda são questionáveis. Vão ter que ficar de olho aí, principalmente no Desmond Bain e no Steven Adams. Já o Indiana também sofre com suas lesões, por isso até tá nesse mau momento, né? Sem Thais Halliburton, que é o armador e a jovem estrela, principal jogador ali do elenco do Pacers, que organiza o ataque deles, né? Organiza a equipe. Bom, rapaziada, como eu disse, o Memphis tem perdido recentemente muito por jogar fora de casa, mas hoje retornam à sua arena e tem um recorde positivaço em casa. São 20 vitórias e apenas três derrotinhas jogando na sua casa. Por isso, pra mim, aqui hoje, eu vou apostar que o Memphis vai voltar a vencer. Eu vou apostar na vitória do Grisleys. Vamos falar de bete? Lendas bete. Uma casa de apostas 100% brasileira, parceira do Aníbia e Sônia. Confere o link aí na descrição pra fazer o seu depósito e começar a se divertir sem problema. Na Lendas bete tem mercado de basquete da NBA, que a gente tanto gosta. Tem diversos outros esportes pra você se divertir. Lembra de apostar com responsabilidade e só botar o que você pode perder. Além disso, do Lendas bete, ganhou, sacou, assim que o seu Green bater, o saque por Pix já tá disponível. Então, corre aí no link da descrição, se cadastra e torne-se uma lenda você também. O Cleveland Cavaliers, que tá num ganha-perde, ganha-perde, tem duas vitórias nas últimas cinco partidas. Hoje recebe em sua casa o time do Los Angeles Clippers, que tá num bom momento, tá já com cinco vitórias seguidas. Vindo em bom momento, o Clippers vem pra partida de hoje sem John Wall, que já tá desfalcando a equipe aí há algumas partidas. Além do John Wall, Marcus Morris e Robert Corvitton são questionáveis. Vamos ficar de olho aí nesses jogadores de rotação, que sempre com certeza vão fazer falta pro Clippers, caso não tome. Já o Cleveland Cavaliers tá sem Dylan Winger. Kevin Love e Donovan Mitchell ainda são questionáveis. Vamos ficar de olho nesses dois que eu citei agora, principalmente no Donovan Mitchell, que o status deles vai ser importante pra decidir a aposta aqui nessa partida. Pois é, rapaziada, o Cleveland joga muito bem em casa, tem 20 vitórias, apenas cinco derrotas, quando tá na sua arena, na frente dos seus fãs. Mas eu acho que hoje eles vão precisar do elenco completinho pra vencer do Clippers, porque o Clippers tá embrasado, tá jogando muita bola. Então, vou botar aqui dois cenários. Se o Donovan Mitchell, que tá na lista de razões como questionáveis, jogar, acredito que o Cleveland tem o que é preciso e venha se jogando em casa. Mas, caso o Donovan Mitchell não venha pra partida de hoje, eu vou no time de LA que tá mais embrasado, que tá mais saudável. Então, vou de vitória do Clippers. O Milwaukee Bucks, que tem quatro vitórias nas últimas cinco partidas, tá numa sequência aí de três vitórias também. Hoje vai receber em sua casa o New Orleans Pelicans, que tá mal das pernas, já acumula sete derrotas seguidas. Além do bom momento que tem vivido por conta das lesões, o Pelicans vem pra partida de hoje sem descanso. Eles perderam ontem no Washington Wizards, e hoje já vão direto viajar até Milwaukee pra enfrentar o Bucks. Time do Bucks que vem relativamente saudável pra esse embate, Bob Pollis está fora, Yannis e Tretokounmpo é provável. Então, vamos ficar de olho na lista de lesões pra confirmar o status do Yannis na hora da partida. Lembrando que a lista de lesões tá sempre aqui embaixo na descrição. Passando agora já pros lesionados do New Orleans Pelicans, Zion Williamson está fora, Ediel Lidl e Dyson Daniels também estão fora aqui para o New Orleans Pelicans. Três jogadores importantíssimos, principalmente o Zion, né? E o Brandon Winger, que tava desfalcando a equipe há um tempo, já voltou a jogar, mas ainda tá pegando ritmo o homem, né? Bom, rapaziada, pra fechar sem enrolação, o Milwaukee Bucks tem um recorde positivaço quando joga em casa, são 19 vitórias e apenas 5 derrotas. Por isso, pra mim, hoje aqui, eles são os favoritos. Se o Yannis e o Tretokounmpo jogar, favoritaços, né? Caso o Yannis não venha, o Pelicans até vai ter chance, mas como ele tá provável ali na lista, deve jogar vitória do Bucks. E por hoje foi só, espero que vocês tenham gostado. Like e se inscreve, que ajuda muito o canal a continuar. Conferem aí na descrição também o LendasBet, que é o nosso novo parceiro do canal aqui, tô deixando aqui do lado as odds da NBA hoje lá no LendasBet pra você entrar, se cadastrar e fazer a sua fezinha com o meu link aí na descrição, que vai ajudar demais. Eu sou o Gabriel Insônia, mas isso você já sabe, e eu fui!